Deus olhava para as altadas, mas em algum momento da história dele, ele denominou-se de Alá, as influências de outros, mas ele não era coliteísta, ele era de um único Deus, Alá. E o profeta deles era Almé, que escreveu ao porão. Por isso que Deus mandou tirar a mudada da idolatria. Exatamente, mas Ismael não era idolatria, Ismael acreditava no único Deus, só que não era da forma que a planocrina, e nem a religião de Ismael tomou corpo como a religião do cristianismo. Por que? Veja, veja, já que vocês entendam bem. Ah, deixa eu passar aqui para frente. Aí em poucos esses encontros, que eu vou passar para frente, vou falar disso quando eu chegar em Ismael, tá? Os Ismaelitras se tornaram uma nação de mercadores viajantes. Eles faziam dinheiro andando, comprando e vendendo coisas. Os Ismaelitras se tornaram um fã, não uma nação primeiro, eles vão se tornar uma nação lá no Egito. Lembra disso? Lá no Egito eles vão se tornar uma nação, uma nação, quando vem a fome, eles vão para lá, a família cresce, se multiplica, e lá eles viram um povo de verdade. De dois filhos, os homens vão se tornar uma nação, e quando José é igreja, fez o recorte e vendido, ele é vendido para os primos. Os Ismaelitras se tornaram um filho. Incrível, não é? Incrível isso. Os Ismaelitras se tornaram um José para vender como escravo. Eram primos. E eles, 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 eles estavam se tornando um filho. A terra de Canaã ainda é só um local de habitação de Javá e sua família. Agora, prestem atenção. Vocês lembram que, quando Deus voltou na Anão, que aquela terra seria dada para a sua posteridade, não era nem ele, nem Israel, nem Jacó, terra de Canaã. Passaram esses quatrocentos anos, o Egito, e aí o povo de Israel voltou para a terra de Canaã. E por que quatrocentos anos? Vamos entender uma coisa. Deus, ele dá tempo de misericórdia para todas as pessoas que vêm essa alimentação. Vocês sabem, por exemplo, que quando o Jonas foi pegar em Ními, Ními era uma cidade de Ímiro. Vocês sabem o que é em falar uma pessoa? A gente vai falar para ela, porque eu não falo, porque eu não falo, porque eu não falo. Isso é em falar uma pessoa. Ai, que falar. Eu falo para as pessoas vivas. Falou, mas eu não entendi. Entendeu? Isso é em falar. Os dinibitas eram terríveis. O amor eram terríveis. E Deus, eu não vou impedir, ali, a cadete de nós. E eles se arrependeram. E eles ganharam muitos anos antes de vir a destruição. Muitos anos. Então, você entende? O corpo de Canaã tinha gente que tinha tido contato com Abraão. E as pessoas que tinham tido contato com Abraão, algumas delas criam em Deus. Mas aí, do lado desse, ela passou a tal ponto que, depois de quatrocentos anos, que eu soube-se a Coreia, eu vim de voltar para lá. Que agora, porque eu tenho que acabar com ele o povo mau, que é a culpa a mim, para poder terminar o meu povo, porque eu prometi essa terra para ele.